Música Bom pessoal, vou fazer esse vídeo aqui, estou aqui na cidade invisível, na primeira lamparina Eu vou fazer um vídeo mostrando como pegar a chave para acessar a catedral do couro, a área superior da catedral, com a porta E ganhar o troféu de acesso àquela área, aquela área tem muitas coisas para fazer também, para explorar E é um lugar importante de se ir Começando aqui, vou mostrar o caminho Música Música Apenas o rei! lateral aqui ó, a gente cai e vai acessar essa área aqui, tem essa necromancia, tem aquele monstrão, vou passar do, pelo menos, aí vocês caem aqui ó, dentro dessa jaula aqui, caindo aqui, tem esse cadáver, tem esse cadáver aí na cadeira, ele tá com a chave, pegando essa chave, vou mostrar lá o, quem não se lembra onde é que abre, vou retornar para o sonho do caçador e mostrar onde fica essa porta, aqui vocês, vocês vão para o distrito da catedral, chegando aqui, vocês, vocês sigam para cá, e aí né é e aí Tchau, tchau. Bom, é aqui ó, é essa porta aqui que se abre com aquela chave, aqui dá acesso a uma área opcional e assim que vocês entrarem aqui vocês ganham troféu. Aqui é a catedral da... do couro. É isso aí, espero que tenha sido útil o vídeo. Um abraço, até mais.